Eu sei que eu jurei te amar, eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Eu sei que eu jurei te amar, eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, nem chorar, se humilhar Correr atrás Amor, você errou demais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, nem chorar, se humilhar Correr atrás Mais, mais musste nunca mais Mais, mais Mais, mais Exato As, mais, mais Injar O azul não adianta, nem chorar, se humilhar Olha barra, se humilhar Não adianta, nem chorar, se humilhar Eu, mais, mais A voce É, mais É, mais Um abraço até da tia do isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo menos ela É fogo Virei piada no meio do fogo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Mais uma noite sem amor gostou Bruno Salles O canal oficial do Arrocha É, veio um abraço até da tia do isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo menos ela É fogo Virei piada no meio do fogo Virei piada no meio do fogo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do fogo Meu coração tá no fundo do fogo Marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bolo Chorei de novo Chorei de novo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do fogo Marquei com ela, ela me deu o bolo Mais uma noite sem amor gostou Na porta de um bordel de luxo Um boné com uma foto sua Viu que não queria ver Quando virei a rua A mão gelada e a voz falhando No banco ao lado do celular Eu tentei, eu juro que tentei Mas não consegui ligar Nunca imaginei Uma mão que não fosse a minha Tirando sua roupa Outra boca que não fosse a minha Beijando sua boca Um abraço que não fosse o meu Abraçando o seu corpo Aí eu fiquei louco Quando vi que você via tudo do carro de trás Eu beijei a cabeça e saí do mundo dos normais Quando vi que você era garota do bordel Eu sou lilás Bruno Salles O canal oficial do Arrocha A mão gelada e a voz falhando No banco ao lado do celular Eu tentei, eu juro que tentei Mas não consegui ligar Nunca imaginei Nunca imaginei Uma mão que não fosse a minha Tirando sua roupa Outra boca que não fosse a minha Beijando sua boca Um abraço Um abraço que não fosse o meu Abraçando o seu corpo Aí eu fiquei louco Quando vi que você via tudo do carro de trás Eu beijei a cabeça e saí do mundo dos normais Quando vi que você era garota do bordel Lilás Lilás Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração E pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração E pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu 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 A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Mesa pra dois, no restaurante chique Vinha um chileno na entrada do ceviche Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Que eu tava lindo, queria que a noite fosse inesquecível E foi, foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui, aquele tchau Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mesa pra dois, no restaurante chique Vinha um chileno na entrada do ceviche Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Eu tava lindo, queria que a noite fosse inesquecível E foi, foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui, aquele tchau Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Como é que cancela Aquela ligação Que me deixou sequela Depois que atendeu Eu perdi a razão Não era a sua voz Que atendeu do outro lado Quando percebi Seu novo namorado E o outro lado da cama Já estava ocupado E aí já era Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou O número do amor Da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou O número do amor Da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Agora sou eu Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Não era a sua voz Que atendeu do outro lado Quando percebi Seu novo namorado E o outro lado da cama Já estava ocupado E aí já era Como é que cancela Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou O número do amor Da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Na vida dela Agora sou eu Pra quem digitou O número do amor Da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu A vida dela A vida dela O desconhecido Agora sou eu O número do amor A vida dela A vida dela A vida dela Você falou pra uma amiga há algum tempo atrás Falou que meu amor te sufocou demais Que já não tava nem aí pro nosso compromisso Jogou fora no lixo e não olhou pra trás Mas sua amiga, sua amiga ela percebeu Ela não pôde evitar e viu nos olhos meus Tanta tristeza Foi nesse instante ali que você me perdeu Depois daquela amarga hora Que eu calado fui embora Ela pegou meu coração, juntou as partes e entrou na minha história Não fale dela não Não diga que ela te traiu Se ela se apaixonou por mim Na hora em que você sumiu Não fale dela não Não vem agora me querendo Você jogou com o amor Saiu perdendo Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Depois daquela amarga hora Depois daquela amarga hora Que eu calado fui embora Ela pegou meu coração, juntou as partes e entrou na minha história Não fale dela não Não fale dela não Não diga que ela te traiu Se ela se apaixonou por mim Na hora em que você sumiu Não fale dela não Não vem agora me querendo Você jogou com o amor Saiu perdendo Não fale dela não Não fale dela não Não vem agora me querendo Você jogou com o amor Saiu perdendo Você jogou com o amor Saiu perdendo Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Bruno Salles O canal oficial do Salles Quando você pediu pra terminar Quando você pediu pra terminar Eu quis te atender Eu quis te atender A melhor sensação A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu Foi ver que nem doeu E aproveitando que eu tô solteiro E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois É, pode ir Melhor viver só do que viver de aparência Só deixa minha caixinha Só deixa minha caixinha de som E meu pendrive de sofrência Nosso amor era perfeito Nosso amor era tão lindo Não enxergávamos defeitos Só vivíamos sorrindo Da nossa casa Fiz palácio De você minha rainha Construí uma família Eram os planos que eu tinha Mas Você foi se transformando O beijo ficou congelado Arrumava a briga à toa Pra não dormir ao meu lado Pra que ficar jogando lenha nesse amor Se o fogo está apagado Pode ir Pode ir Eu vou ficar virando copo No bar que restou pra mim Pode ir Pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Pode ir Pode ir Eu vou ficar virando copo No bar que restou pra mim Pode ir Pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Prefiro viver só Do que viver de aparência Só deixe Só deixe Minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Só deixe Só deixe Minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Bruno Salles Nosso amor era perfeito Nosso amor era tão lindo Não enxergávamos defeitos Só vivíamos sorrindo Da nossa casa fiz palácio De você minha rainha Construí uma família Era os planos que eu tinha Mas você foi se transformando O beijo ficou congelado Arrumava a briga à toa Pra não dormir ao meu lado Pra que ficar jogando leia nesse amor Se o fogo está apagado Pode ir Pode ir Eu vou ficar virando copo No bar que restou pra mim Pode ir Pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Pode ir Pode ir Eu vou ficar virando copo No bar que restou pra mim Pode ir Pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Prefiro viver só Do que viver de aparência Só deixe Só deixe Minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Só deixe Só deixe Minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Eu sei que sou um pouco complicado Sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né Medo de ser feliz, é Vai ser feliz, é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tintim Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tintim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Só ficar sabendo a gente Te levar treva pro dente Queimarão, hein A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar treva pro dente Queimarão, hein Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Sei que sou um pouco complicado Sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medo, né Medo de ser feliz, é Vai ser feliz, é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tintim Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tintim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar treva pro dente Queimarão, hein A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar treva pro dente Queimarão, hein A gente tenta diferente E a gente sente Esquecer, não Esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha A foto que cê não apagou Tá foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Vocês sabem que eu te amo Ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer Mas o teu coração é meu Nem o brilho das estrelas Nem a lua, nem o mar Nada disso se compara Ao amor sem te dar As lembranças me matando Deveria ser crime Um caso incompleto Que até hoje eu não entendi direito Será que esse foi o crime imperfeito? Me deu tchau sem nem se despedir Lembra quantas vezes eu sequei os seus cabelos Porra em suas unhas Quando criticava o meu café Você adorava, né? Você adorava, né? Mas pra mim nosso fim ficou subentendido É que você sumiu me deixando o seu melhor vestido O que é que foi isso? Assim você me maltrata Se ainda tem seu cheiro em nossa casa Dormir com sua ausência é o que me mata Qualquer canção do rádio Me traz cenas que ainda maltratam Eu sinto seu perfume em cada fã No meu coração de sim eu digo não Eu fico nessa briga de esquecer Ou te fazer uma ligação Assim você me maltrata Se ainda tem seu cheiro em nossa casa Dormir com sua ausência é o que me mata Qualquer canção do rádio Me traz cenas que ainda maltratam Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Lembra quantas vezes eu sequei os seus cabelos Borrei suas unhas Quando eu criticava o meu café Você adorava, né? Mas pra mim nosso fim ficou subentendido É que você sumiu me deixando o seu melhor vestido O que é que foi isso? Assim você me maltrata Se ainda tem seu cheiro em nossa casa Dormir com sua ausência é o que me mata Qualquer canção do rádio Qualquer canção do rádio me traz cenas Que ainda maltratam Eu sinto seu perfume em cada fã Meu coração de sim eu digo não Eu fico nessa briga de esquecer Eu quero te fazer uma ligação Assim você me maltrata Se ainda tem seu cheiro em nossa casa Dormir com sua ausência é o que me mata Qualquer canção do rádio me traz cenas Que ainda maltratam Você não tá falando sério Eu não quero acreditar O que estou escutando Será que é um pesadelo Me beliza se eu estou sonhando Tá rolando interferência Não dá pra entender O sinal está falhando Me diz aonde está você Eu vou sair daqui voando Ligou a sua praça pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração Tá brincando com meu coração Me beliz Me beliza se eu estou sonhando Me beliza se eu estou sonhando Tá rolando interferência Não dá pra entender Não dá pra entender O final está falhando Me diz aonde está você Terminou, terminou Terminou, terminou Terminou, terminou Ligou a sua praça pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou Terminou, terminou O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Bastou um brote pro meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu Pra retornar a ligação Acho que você não tá bem Bastou um brote pro meu coração O meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Ou eu bebi demais Ou pirei a cabeça De um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse mil desejos pra realizar Os mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio da latinha de cerveja Dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Eu bebi demais Eu pirei demais Eu pirei demais Eu pirei a cabeça Tem um gênio na latinha de cerveja Eu pirei demais Eu pirei demais Eu pire muito na latinha de cerveja Eu pire bem É que ela se pode Ela tinha dessa brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim O corpo começa leve Mas no fim da noite ele vai pesando O pensamento começa livre Mas no fim da noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em flores, cores, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar Qualquer risada Parece com a sua Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser, ela tem sua A mão me cabe Te amo, eu Pequeno diante Que eu sinto por você Se não me quer, apague a luz Que peça pra esquecer Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo Pra te lembrar não faço esforço Se você sabe Se me quiser, ela tem sua A mão me cabe Te amo, eu Pequeno diante Que eu sinto por você Se não me quer Se não me quer, apague a luz Que peça pra esquecer E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto